Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, aquele programinha que a gente pega o assunto, discorre, destrincha ele, baseado nos meus ensinamentos, naquilo que eu acredito, naquilo que eu pratico. Hoje, mais uma vez, testando mais um cenário, agora é aqui uma área de casa, uma área externa de casa, vamos ver, fica aí as opiniões. Eu queria deixar claro a todos aqueles irmãos que falam, né, quando a gente grava lá no carro, para tomar cuidado, atenção, né, podem ficar tranquilos, tá, irmãos? A gente não faz nada que vá contra as leis de trânsito, tá? O gravador fica bem posicionado ali no carro e eu estou focado na direção, tá? Se você reparar no vídeo, você vai ver que eu estou olhando sempre para frente. Quando o carro para, num farol ou no trânsito, aí sim, eu me dou ao luxo de olhar para a câmera, senão eu estou olhando para frente e nem por isso eu deixo de falar de Umbanda, tá? Então, gente, pode ficar tranquilo, tá bom? E hoje eu estou... Bonita essa camiseta aqui, gente, o que vocês acham, hein? Eu acho ela linda. Eu, como bom filho de Oxóssi, não tinha como achar diferente. Mas ela deu uma desbotada, eu preciso ver isso aí. Enfim, eu estou usando hoje uma guia específica. Quem já fez ou quem conhece ou quem pensa em fazer sabe que guia é essa. É uma guia da obrigação de Oxóssi, feita dentro dos parâmetros da Federação Umbandista do Grande ABC, a Fuga ABC, presidida por pai Ronaldo Linares, que desenhou o molde destas obrigações junto com o pai Zélio. Pois é, junto com o pai Zélio, nosso querido e saudoso fundador ou anunciador da Umbanda. Essa guia, para a gente receber, ela tem todo um preceito, assim como a dos outros orixás, tem todo um preceito, todo um preparo. Eu coloquei no nosso Instagram uma foto do dia em que a gente recebeu essa guia. Vou colocar outras lá. Então, quem não sabe ainda, quem nunca seguiu a gente lá, dá uma olhadinha. Arroba Retialian, vai estar na descrição do vídeo o nosso caminho lá para você seguir a gente no Instagram. Vou colocar outras, coloquei uma só, vou colocar outras. E vou colocar algumas das outras obrigações também, para que vocês fiquem sabendo. Enfim, já me alonguei muito na introdução. O que a gente vai falar hoje? Você, meu irmão, seja médium de branco, seja aquele umbandista que só vai para assistir a gira, você sabe de verdade receber um passe de uma entidade? Você sabe qual a importância disso, qual o fundamento disso, como é que isso funciona? É disso que a gente vai falar hoje. Como sempre, se eu soubesse editar os vídeos, agora entraria aquela vinhetinha, uma bem legal, mas como eu não sei, a gente continua falando aqui. Vamos lá. O médium, umbandista, ele passa a vida se preparando para os dias de gira. Eu digo a vida porque nós somos umbandistas todo o tempo. A gente não é umbandista só no dia da gira, como a gente já falou em outras ocasiões. Pois bem, então a gente passa o dia, aquele dia sagrado da gira, a gente passa o dia com o pensamento elevado, pensando em Deus, pensando em Deus, pensando nas entidades, pensando em praticar a caridade e fazer aquilo que a gente tem de melhor, oferecer o nosso melhor naquele momento para que a entidade possa, através do nosso medianismo, transmitir também aquilo que ela tiver de melhor para oferecer. E em muitas casas, o primeiro passo de uma gira, quando as entidades chegam, é tomar o passe. Seja tomar o passe e voltar para o lugar para num segundo momento ter a consulta, ou seja, a entidade que, o consulente que já chega, já recebe o passe e já fica ali mesmo para consultar. Não importa, o que importa é o momento do passe. Ontem, numa conversa com o Beto Angeli e com o pai Paulo Ludogero, meus irmãos, um grande abraço. Vocês não sabem a alegria que eu estou por tudo que a gente, todos os planos que aí vem, tem coisa muito boa chegando aí, meus irmãos. E o Beto, ele deu uma analogia, aliás, eu já falei, as analogias do Beto são incríveis. Quando eu manjar de edição, esse tipo de coisa, eu vou fazer um só com as analogias do Beto. E ele deu um exemplo, se você está dentro de um trem, e o trem está andando, você em relação ao trem está parado, mas você em relação a quem está fora do trem está em movimento. Perfeito? Isso é física, ok? Quando você chega no terreiro de Umbanda, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Entende só, quando você chega no terreiro, ele já está firmado, preparado, uma preparação que não começou ali naquele momento. Ele já está todo firmado, todo preparado, todo envolto naquela cúpula de proteção, naquela egrégora de proteção. Então, as entidades já estão ali se aproximando, os guardiões já estão tomando conta, tem entidades que estão ali já protegendo tudo que está envolto. Ali tem todo um campo energético já firmado ali, que está vibrando numa vibração X. E aí, quando você, seja médium ou seja consulente, quando você chega, você está numa outra vibração. Porque você está com o trânsito na cabeça, com as preocupações, com a escola do filho, com a esposa que atrasou, que brigou, que foi para o mercado, o que quer que seja. Então, você está com os seus problemas cotidianos, seja o médium bandista, seja o assistente, seja o consulente. Então, quando você entra, primeiro, é importante chegar um pouquinho mais cedo para que você tenha esse momento de meditação. Mas, quando você entra no terreiro, o ideal é você, assim, já dar uma respirada mais fundo, dar uma concentrada, já eleva o teu pensamento, já coloca teu pensamento lá em Deus e tenta. Isso é treino, tá? Isso é treino. Não adianta falar que você não consegue, todo mundo consegue, basta treinar. Começa a levar teu pensamento, começa a tentar se desligar dos teus problemas. Por quê? Você está numa... você está com a cabeça corrida, com o corpo corrido, do dia a dia, as atribulações. É quando você chega em relação à vibração do terreiro, você está numa outra vibração. Então, assim, não está casando, não está uma coisa, não está vibrando junto da outra. Então, cabe a você fazer essa meditação para que você diminua a tua vibração, para que você possa começar a receber as vibrações que estão ali para você, as energias positivas que estão ali para você. Aí você começa a dar aquela desacelerada e o teu pensamento também começa a dar aquela desacelerada. Para que você chegue na hora do passe, na hora que a entidade está na tua frente, ela está te abençoando, ela está te colocando as vibrações dela, ela está tirando todo o miasma, toda a energia ruim, toda a vibração ruim e posso falar sobre miasmas e larvas astrais num outro vídeo, caso vocês queiram. Aliás, é um tema muito legal. Então, a entidade está limpando você naquele momento. Agora, para ela ter sucesso 100% naquilo que ela está fazendo, você tem que dar campo para que isso aconteça. E como é que você vai dar campo? O normal é assim, a gente está com a preocupação na cabeça, aí a gente chega para falar com a entidade e a entidade está dando o passe e a gente está lá pensando, meu Deus do céu, será que eu desliguei o fogão? Será que o carro está lá fora? Será que eu tranquei o carro? Será que eu coloquei o alarme? Em minha casa, será que eu tranquei? Você percebe? Você está com um pensamento em um milhão de lugares, menos do que está acontecendo ali naquele momento. Ou seja, você não está entregando a tua matéria para que a entidade possa, como ela deve trabalhar em você. Então, o que você tem que fazer? Como é que funciona isso? Assim como o médium se entrega para a incorporação e ele tem que esquecer dos problemas dele, você é a mesma coisa. Na hora do passe, pense em Deus. Se você não conseguir concentrar ali naquele momento, pense em um triângulo, pense em uma cruz cheia de luz, pense em luz, mas não pense nos teus problemas. Ali se permita receber a energia e a vibração que está vindo para você. Se entregue a isso, foca nisso. Quer ver uma coisa legal? Tenta, naquele momento, sentir o que chega em você. É vibração. É diferente da sua. Você vai sentir. Em maior ou menor grau, mas você vai sentir. Então, se entrega a isso. Fecha o olho e cata assim, não, vou perceber o que eu recebo aqui agora. Que troca fluídica que existe nesse momento. É uma excelente forma de você focar naquilo que está acontecendo. Olha que coisa boa. Então, foca nisso. Se entregue nessa hora para receber a energia que chega até você. O passe é o primeiro momento de uma gira. É onde a entidade te dá aquela primeira limpeza. Se depois tiver um descarrego, uma desobsessão, é num segundo momento. É na hora de uma consulta, por exemplo. Mas, no momento do passe, você tem que se permitir receber aquela energia. Como tudo na vida, nós temos que nos permitir. Porque, senão, você não vai sair do terreiro melhor. E esse é o intuito. É você sair melhor do que você entrou. Concorda comigo? Essa é a ideia. Quando você vai em qualquer templo religioso, a intenção é que você saia melhor, mais leve, mais limpa, se sentindo bem. Com você mesmo. Com você mesma. Então, isso a entidade não vai fazer por você. Ela não consegue entrar no teu pensamento e te zerar os pensamentos, resetar os teus pensamentos. Isso cabe a você. E isso é treino. Isso é prática. Isso não tem quem faça por você. E, de novo, não se deixe levar pelo Ah, eu não consigo. Ah, eu sou assim. Ah, meu jeito é esse. Não. É por isso que nós estamos aqui. Para melhorar esse tipo de coisa. E cabe a nós. Cabe a nós buscar a melhora. Cabe a nós buscar a evolução. Gente, por mais longa que seja qualquer caminhada, Se você der um passo para frente, você já não está mais no mesmo lugar. Então, vamos se permitir. Vamos se melhorar. Vamos nos permitir receber toda a energia, a vibração boa que existe em um templo umbandista. Se permita isso, meu irmão. Se permita isso, minha irmã. Posso confiar que todos vão trabalhar para receber o máximo possível de energias boas numa sessão? Então, caso tenha ficado alguma dúvida com relação a esse assunto, vai estar na descrição do vídeo. Tem o nosso e-mail, tem a nossa página no Facebook, tem os comentários aqui embaixo. Escreve para a gente, fala com a gente, nos contate de alguma forma para que a gente possa juntos esclarecer a sua dúvida ou mesmo me ensinar, porque a gente está sempre aprendendo e eu não me furto a isso. Eu adoro, adoro aprender, adoro crescer, adoro buscar novos conhecimentos, novos limites. E cabe a gente fazer isso, junto, sempre. Tá certo? Então, gente, dito tudo isso, fica aqui o meu pedido para que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilhem, se der, deixe um comentário. Vamos multiplicar a informação, não vamos guardar só para a gente, tá? A inscrição no canal é muito importante para que a gente esteja cada vez mais forte caminhando aqui dentro da Seara Umbandista, dentro do YouTube. Falando de Umbanda, dentro do YouTube, que é uma mídia nova para nós, Umbandistas, mas que é importante para que todos aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais sobre a gente, afinal de contas, nós não somos matadores de criancinha, a gente não faz nada de ruim que o pessoal pode imaginar por aí, tá certo? Dito tudo isso, de novo, fica aqui o meu convite para que vocês conheçam a nossa plataforma de ensino à distância, o www.psuead.com.br. Gente, tem muita coisa boa lá, tem e-book de graça para você baixar, se inscreve lá no, na, lá na, na, ô meu Deus do céu, na página, se inscreve lá para que você receba novidades, receba informativos sempre, tem um curso lá que está disponível agora no online, um curso do meu irmão Beto Angeli, que é um curso de Umbanda em Casa, gente, é maravilhoso esse curso, é muito bom, afinal de contas, e quando, só posso ser umbandista na hora da gira, eu não posso praticar algum tipo de Umbanda em Casa sem incorporar, Umbanda se resume à incorporação, não, e cabe aí um vídeo que a gente vai fazer logo mais, né, se só tem, se Umbanda é só incorporar, não é, dá para a gente se conectar com as entidades, dá para a gente se conectar com os Orixás em Casa, fazer algum culto umbandista dentro de casa, é viável, é possível e é maravilhoso, e é maravilhoso, vai estar tudo lá no curso do Beto, entra lá na plataforma, dá uma olhadinha, vê o que você acha, se inscreve, o curso ele é muito barato, perto de tudo aquilo que você tem de retorno, tenha certeza, tenha certeza absoluta disso, tá certo gente? Então, dito tudo isso, fica a todos vocês um grande, um grande abraço, meu saravá, meu axé e meu super agradecimento, sempre, por tudo, a todos vocês, axé!